E um novo estudo sugere que alienígenas podem estar tentando se comunicar com a Terra. Como eles estariam fazendo isso? Fazendo uso de objetos celestes que a gente fica olhando maravilhado. Então vamos lá falar desse artigo que saiu aqui recentemente, que tem a ver com o pessoal do SET, aquele pessoal que busca sinais de vida alienígena. Então deixa eu mudar aqui minha câmera. Eu quase que desliguei a live, tinha que ser o Chaves mesmo. Então, saca só o que eles estão pensando aqui. Uma supernova chamada SN2023-IXF, que explodiu na galáxia de Pinhell, ou se você preferir os nomes técnicos, M101, está bem pertinho da Terra. É uma das supernovas mais próximas que temos aqui nessa imagem. Estão vendo ela no detalhe ali. E acreditem, tem alguns cientistas do SET, Instituto de Busca por Inteligência Extraterrestre, que estão pensando que os alienígenas podem estar usando essa supernova como jeito de chamar a nossa atenção. olhem só. Essa supernova, eles não estão ligando e desligando a supernova que fizeram ela piscar para chamar a atenção, não é bem por aí. Essa supernova é o fim trágico de uma estrela massiva e é a explosão mais próxima que aconteceu em mais de 10 anos. Agora, além de observar o show de luzes, que é o fim de uma estrela, esses cientistas estão se perguntando se essa explosão não pode ser uma oportunidade para recebermos mensagens alienígenas inteligentes, de alienígenas inteligentes. É aqui uma animação de uma supernova explodindo na cara de vocês. Os astrônomos propõem que extraterrestres inteligentes possam usar a supernova como uma oportunidade para enviar uma mensagem a outras civilizações fascinantes pelo brilho da estrela moribunda. Então, eles pensaram assim o seguinte, eu sou um alienígena e eu sei que as pessoas quando olharem alguns objetos no céu, eles vão ficar maravilhados. Nossa, olha lá, uma supernova, olha lá, um planeta, então vamos usar como isca. Eu não digo nem isca, as pessoas, algum ser inteligente vai acabar olhando para esses objetos, porque eles são fascinantes por si só. Então, se a gente usar esses objetos para tentar mandar alguma mensagem embutida no brilho desse objeto, tem mais ou menos isso que eles estão pensando. Eles estão usando radiotelescópios para procurar por sinais de vida em sistemas estelares próximos a essa supernova, caso haja alienígenas avançados querendo nos dar um oi intergaláctico. Aí eles dão um exemplo aqui, a ideia é que quando você quer chamar a atenção de um garçom em um restaurante, você olha para ele e acena com a mão. Vem aqui, vem trocar aqui uma beterraba. Da mesma forma, a Terra está olhando para essa supernova. E os cientistas querem saber se alguém está acenando de volta, enquanto estamos distraídos olhando para o brilho da explosão. Então, eles estão aproveitando que isso vai chamar a atenção de qualquer maneira, como se fosse um farol no espaço, e usar isso como um meio de mandar mensagens. Aqui eu peguei uma simulação, gente, de quanto a Battle Jules explodir. Então, vai ser mais ou menos assim. Aqui, a constelação de Órion, ali está a Battle Jules. Então, vai ser mais ou menos assim que a gente vai ver no céu, caso ela exploda. Ela aumentou o brilho dela recentemente. Até saíram umas notícias na internet aí, falando que ela já explodiu, equivocadamente, porque eu não confirmei isso em nenhum lugar. Então, ela está aumentando o brilho, ela está se comportando estranhamente, mas nada de explosão. Você acredita que se ela vier a explodir, vai ser daqui a umas dezenas de anos ainda, até talvez séculos. Então, não vai ser uma coisa para agora. O tempo do universo é diferente do nosso tempo. A gente tem uma escala de tempo de vida, e ela é muito breve se você for comparar com a escala de tempo das coisas do universo, de como o universo age em relação ao tempo. Então, o universo é muito lento. Então, quando o Battle Jules explodir, talvez eu e você estaremos mais aqui nesse planeta para desfrutar desse evento. Bom, para investigar isso, eles marcaram uma área em torno da supernova chamada de Elipsoide do Sete, uma região elíptica no espaço onde é possível que alienígenas vivendo em planetas habitáveis teriam uma boa visão da supernova e da Terra. Nessa área, eles encontraram 100 estrelas visíveis da Terra que poderiam nos enviar mensagem enquanto observamos supernova. Lembrando que quando eles dizem que são estrelas que poderiam mandar mensagem, é que o artigo está resumindo aqui, mas estrelas que poderiam ter planetas habitáveis e que eles poderiam mandar mensagem. Então, a estrela que a gente fala, está falando do sistema estelar num todo. A estrela e seus planetas e possivelmente planetas habitáveis. A próxima etapa é escutar essas estrelas nos próximos meses usando dois radiotelescópios poderosos, o Allen Telescope Array, na Califórnia, e o Green Bank Observatory, na Virgínia Ocidental, na esperança de captar algum sinal tecnológico vindo de alienígenas. Esse Green Bank, para quem não sabe, é aquele radiotelescópio que captou o sinal WOW, aquele sinal famoso que, por muito tempo, se acreditou que era o primeiro contato de alienígenas com a Terra, o sinal WOW. Então, foi o Green Bank que pegou, se eu não me engano, se a minha memória não está me enganando. Voltando aqui para a galáxia. Vale destacar que essa descoberta do SL-2023-XF foi feita por astrônomos japoneses em 19 de maio e muitos observadores de amadores astrofísicos têm acompanhado desde então. Esse tipo de supernova só ocorre em estrelas com mais de oito vezes a massa do Sol e pode brilhar por meses e até anos. Se eu não me engano, se caso a Betelgeuse explodir e a gente conseguir ver isso, ela vai ficar meses brilhando. Ela vai ser o segundo objeto mais brilhante no céu depois da Lua. A Lua vai continuar sendo um objeto mais brilhante, mas depois da Lua, Betelgeuse vai ser bem brilhante. Vai ser uma coisa diferente no céu e isso vai durar por alguns meses. Já poder observar Betelgeuse brilhando bastante. Aí eles dizem aqui que esse brilho daria tempo suficiente para qualquer alienígena inteligente nos enviar uma mensagem que seja. Mas os cientistas admitem que é bem improvável que essa busca resulte pela primeira detecção de vida inteligente fora da Terra. Ainda assim, é uma boa prática para eventos futuros como esse que a gente nunca vai saber se a gente não tentar. Quando eu estava lendo esse artigo, eu também achei... Assim, é uma especulação bem grande, né? Tipo, vamos supor que eles estão vendo que algum ser alienígena inteligente está olhando para essa supernova agora, então eles já estão focados nela e vamos tentar usar, então, esse objeto como farol para tentar mandar uma mensagem. É o que a gente faria de repente? Sim, a gente tem que tentar usar nossos parâmetros. É o que a gente faria. Mas é uma especulação bem grande, né? Tipo, em primeiro lugar, a gente tem que ter a ideia de que existe vida inteligente que eles estão procurando se comunicar, já é outro fator e que eles pensaram nisso. Tipo, tem a supernova, nossa, mas se a gente também olha para a supernova é bem provável que outras civilizações vão ter a sua atenção chamada por esse brilho que é um objeto por si só fascinante. Vamos tentar usar, então, ele como um meio de comunicação. É uma coisa plausível, mas é uma loteria. Mas é mais uma maneira que o SET tem de tentar buscar a vida fora da Terra. Uma coisa que eu sempre falo para vocês é que, tipo, o que é difícil de a gente tentar ter que estar vendo usando nossos radiotelescópios é que a gente não sabe para onde mirar. Então, quando teve o sinal UOU, a gente pegou os nossos radiotelescópios e miramos para a direção de onde o sinal teria vindo. Porque já era uma... vai, alguma coisa, né? A gente tem para onde virar nosso radiotelescópio. E sempre quando tem essas suspeitas de planetas em zonas habitáveis que pode ter uma civilização alienígena e tal, a gente mira nossos radiotelescópios para lá para tentar captar algum sinal de rádio. Então, a maior dificuldade é que o universo é muito vasto, o céu é muito vasto e a gente não sabe para onde mirar nosso radiotelescópio. Se a gente soubesse onde a vida está, pô, seria muito fácil. Então, imaginem, o universo é grande de uma maneira inimaginável. Então, você tem muitos locais para você apontar seu radiotelescópio. A gente não sabe. Tentar achar um em um milhão, uma agulha no palheiro, literalmente. Então, isso seria mais uma maneira deles terem um ponto para fixar nossos telescópios. Ah, eu vou continuar acompanhando aqui para ver se eles conseguem detectar alguma coisa. Na época que eles tentaram mirar para o sinal UOL lá para a direção, eles não acharam nada. Até descartaram o UOL como sinal inteligente. Até porque se fosse inteligente, ele seria constante. Ele nunca mais se repetiu. Então, foi em algum evento astronômico. Primeiro não se deduz isso. E lembrando que esse vídeo que você está vendo é um corte da live que aconteceu lá na Twitch TV. Se você quiser acompanhar a gravação desses vídeos ao vivo, é só me procurar lá pelo Escaloba Play. E se você quiser apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, já sabe. É só comprar as roupas da Insider, que é a patrocinadora desse canal. Então, se você comprar as roupas da Insider e usar o cupom SCHWARZA12, no link que está aqui embaixo na descrição, você vai ganhar 12% de desconto para comprar camisetas que tem tecnologia anti-odor e anti-suor. Nada de pizza debaixo do braço e aquele fedor horrível quando a gente transpira muito. Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. E hasta!